A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar Nesta luta do bem contra o mal De um lado a inocência De outro a perversidade Qual lado triunfará? Acompanhe para descobrir quem será O vencedor da Corrida do Ouro E não está preocupada? Nem um pouquinho Quem não deve não tem Preocupada com o que? Com o fato de eu poder julgar Que você teve alguma participação Nos dois crimes? Não diga Eu acho o senhor um homem inteligente o bastante Para não pensar em tamanha turista Pois vou lhe dizer uma coisa muito séria, Raquel Não estou acreditando muito nessa sua história De que o revólver lhe foi roubado O que o senhor acha que aconteceu realmente? Bom, para mim você já havia premeditado o assassinato de Marcos E tratou de espalhar que o seu revólver havia sido roubado Bom, de certo modo isso explica a sua suspeita quanto à morte de Marcos Agora me responda o senhor a uma perguntinha E a morte de Dona Marta? Que motivos tinha eu para matar aquela senhora? Para mim você é a maior suspeita E quando eu descobrir os motivos que a levariam a matar Dona Marta Pois quando descobrir minha vida Bom, agora vai me dar licença Dona Lídia está à minha espera A mocinha está se tornando insolente Eu não aguento mais, João Paulo Ele cismou comigo Para ele eu sou a culpada pelos dois crimes Ele vai me perseguir de todas as maneiras Os meus nervos estão muito tensos Eu nem sei como conseguir manter o sangue frio diante dele Calma-se, meu bem Ninguém pode acusar você de coisa alguma sem prova Eu sei, mas Esse delegado é bem capaz de forjar provas contra mim O delegado me parece um homem íntegro e honesto Eu não creio que descesse a um expediente desses Não perco o autocontrole Eu consegui manter a aparência fria e até mesmo um tanto petulante Mas só eu e Deus sabemos como eu estava me sentindo por dentro Se demorasse mais um minuto, se não me afastasse correndo Nem sei o que aconteceria Não forneça ao delegado mais motivos para ele desconfiar de você Eu estarei sempre ao seu lado e pronto a defendê-la, seja no que for Você é muito bom para mim, João Paulo Muito obrigada Eu amo você Já se esqueceu? Eu também o amo, João Paulo Pois então me dê um beijo e não se fala mais no assunto A Lidia estava à sua procura Eu vou ter com ela agora mesmo Já é tarde e eu nem procurei saber se ela precisava de alguma coisa de mim Até mais tarde, querido Até mais, meu amor Uma criança Pode ter feito muita coisa, mas não tem nenhuma experiência de vida Mas eu saberei defendê-la com minhas e dentes Entre Bom dia, doutor Ah, é você, Zé Lão Fecha a porta e se aproxima Vem aqui Eu fiquei espantado quando o nosso amigo me disse que o doutor estava me procurando Eu acho que precisamos ter uma conversinha, né, Zé Lão? Eu estou às suas ordens, doutor Outro servicinho? Outro servicinho, sim Mas antes vamos acertar o preço Ora, doutor É Para o senhor o preço não subiu É o preço de sempre, né? Preço que já foi pago adiantadamente com uma boa gorjeta, né? Pago? Sim Eu não sei do que o senhor está falando, doutor Você me passou para trás, né, Zé Lão? Nunca Eu seria incapaz de fazer uma coisa dessa com o senhor Mas você recebeu o pagamento por um serviço que você não fez Não foi você quem matou Marcos, não foi? Mas, doutor Olha, não adianta continuar mentindo, Zé Lão O delegado me contou tudo Tudo? Tudo a respeito do seu álibi Do casamento lá em Guadalupe E me disseram que você era um homem honesto, me disseram Isso, doutor, isso Tanto sou que estou disposto a lhe fazer alguma coisa Algum serviço de graça Assim, uma espécie de abono Abono não é, senhor Tratã E vai fazer mesmo Eu quero que você dê uma lição num certo par de namorados Que me agrediu Dois, doutor? É Assim é mais caro, né? Mais caro nada Quem são essas pessoas? O rapaz chama-se João Paulo E a moça é a mesma Raquel de outros tempos Quero o serviço feito, sem mentiras Serviço perfeito e garantido Hum, onde é que encontra os bonecos? Na mesma casa de São Conrado Onde morava Marcos Se o caso é com a família A gente vai lá de madrugada Hum Taca fogo na casa E acaba com todo mundo de uma vez Por outro preço, é claro Nada disso Eu quero que você dê uma lição em Raquel E no tarde de João Paulo Serviço bem feito desta vez, hein, Zé Lão? Desta vez eu vou fazer o serviço direitinho O senhor me pagou pra matar uma pessoa, não foi? Pois eu vou matar uma pessoa Uma não, seu idiota Duas Deixa comigo, doutor Tá certo, vou deixar Muito bem E agora desapareça daqui Não convém que veja você em frente e saindo do meu escritório a toda hora Desapareça Eu vou desaparecer, doutor Ah Vou tomar chá de sumiço No devido tempo, o senhor terá notícia minha, viu? Assim espero Adeus Ele que não me engane Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar O que é que você tem, Raquel? Eu? Nada Não acredito Você deve ter alguma coisa Está nervosa, agitada É o delegado Ele esteve aqui? Logo cedo Só veio para falar comigo O que é que ele queria com você? Veio me acusar das mortes de Marcos e de Dona Marta Mas isso é um absurdo Ele não pode acusar uma pessoa sem prova Eu também acho Eu vou falar com o doutor Ismael Vou ver que providências podemos tomar Para evitar que o delegado continue perseguindo você Não, por favor, Lídia Não faça nada Ele pode ficar com raiva de mim Não tenha medo, Raquel Não tenha medo Se você está inocente, não tenho que temer Mas é claro que eu estou inocente Vamos sair esta tarde Mande o Wilson preparar o carro Vamos a algum lugar em especial? Vamos Vamos ao escritório do doutor Ismael E depois eu quero dar umas voltas Fazer umas compras Eu vou falar com o Wilson agora mesmo E como vai indo o seu namoro com o meu primo? Muito bem Eu amo João Paulo e sei que ele também me ama Nunca me senti tão feliz em toda a minha vida A casa está indo muito bem, não é? Vai ficar linda Eu nunca pensei em morar numa casa assim Isso tem sido muito boa para mim, Lídia Eu nem sei como agradecer Ora, não tenho o que me agradecer João Paulo é meu primo e eu gosto muito dele Faço questão de que vocês sejam felizes É verdade, eu preciso também ir ao médico Ele me disse que quer acompanhar muito de perto o meu tempo de gravidez Não é maravilhoso? Um filho Sim É maravilhoso Mas é pena que meu filho já vai nascer sem pai Deus sabe o que faz Talvez Marcos não fosse um bom exemplo Me diz uma coisa, você quer menino ou menina? Engraçado Ainda não tinha pensado nisso Menino como menina é a mesma coisa O importante é que seja o meu bebezinho O resto não importa E de dar a ele tudo aquilo que eu não tive Em carinhos e cuidado E de fazer de meu filho uma criança feliz Como eu não fui Se Deus quiser vai ser assim Bom, eu vou mandar o Wilson preparar o carro E depois vou trocar de roupa Mais alguma coisa? Não Eu também vou me vestir Eu vi o Wilson tirando o carro da garagem Alguém vai sair? Eu e Lidia Mas assim, sem esperar o almoço nem nada? Ordens de Lidia Não me avisaram nada Eu mandei preparar um bom almoço e agora fica Fica para o jantar Estas coisas quem decido sou eu, mocinha Você é apenas secretária particular da minha sobrinha Não se meta no que não é da sua conta Eu não estou me metendo, dona Leucádez Apenas eu falo Sim, chega de conversa Eu vou falar com Lidia agora mesmo Está a minha procura, tia Ah, você está aí? Escuta, menina Que história é essa de que vão sair sem almoçar primeiro, hein? É verdade Eu preciso resolver algumas coisas Mas foda é muito bem almoçar antes Eu vou mandar tirar o almoço Não, tia Leucádez Não é preciso Não temos mais tempo Mas sair assim, sem almoçar, Lidia? Depois que terminar o que tenho de fazer Nós comeremos alguma coisa num restaurante Comer em restaurante quando se tem almoço bem feito em casa A senhora pode almoçar com João Paulo Mas vai sobrar comida Pois então guarde para o jantar Vamos indo, Raquel Estou atrasada Vamos Guarde para o jantar Parece que uma ouviu o que a outra disse Para mim uma família deve fazer as refeições juntas Isso é uma verdadeira família Dona Leucádez não gostou nada de não termos almoçado em casa Eu sei E não estou com tanta pressa sem Mas tia Leucádez precisa fizer a mania de querer mandar em todo mundo Por isso teimei e saímos sem ombro Wilson Senhora Leve-nos a um bom restaurante Você também é meu convidado Vamos almoçar num local interessante com vista para o mar A senhora quer comida francesa ou...? Frutos do mar Que tal? Uma boa ideia Frutos do mar e um bom vinho Você conhece algum lugar assim, Wilson? Ah, mas é claro Pois então leve-nos até lá Acho que a dona Leucádez sabe disso Mas não precisa saber, não é? Com o tempo eu vou fazer, tia Leucádez, mudar de atitude Ela precisa respeitar o direito das outras pessoas Bom, vamos para o tal restaurante que você conhece, Wilson Vamos almoçar frutos do mar Já acabaram o café? Sim, tia Leucádez Pode mandar servir os licores Para vocês Fica da ideia Café e licores na varanda Ah, está uma noite tão bonita Aqui fora é muito mais agradável Eu não acho Gosto muito mais de ficar dentro de casa Então a senhora fique dentro de casa, mamãe Eu vou mandar servir os licores E depois me recolho a minha insignificância Com licença Leucádez está ficando a cada dia que passa Mais ranzim se implicante E mandona também, hein? Eu não vou mais deixar que me leve pelo cabresto como antigamente Faz muito bem Se eu soubesse, há mais tempo teria dado meu grito de liberdade Pois eu acho que no fundo Você bem que gostava das implicâncias de tia Marta Eu confesso que houve uma época em minha vida Em que eu estive apaixonado por Marta Pois Ah, não falemos mais nisso Que passou, passou Prontinho Aqui estão os licores Sirva-nos, Raquel, por favor Vamos aos licores Isto é que é vida Ah, meu Deus Mas que noite maravilhosa A menina é uma boneca Mas eu não quero facilitar, não Mais um encontro ou dois Olha, e fim de linha Nunca mais vou deixar ninguém me pegar e desprever Estou em casa Acho que por esta noite eu posso deixar o carro na rua mesmo Porque amanhã eu saio bem cedo, né? E aqui, aqui ele vai ficar Está muito bem aqui Vamos saltar Quem está aí? Quem que... Não! 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 Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Eu acho que é que ela não está Ouro A CIDADE DO Ouro A CIDADE DO Ouro A CIDADE DO Oguidão A CIDADE DO Ouro Eu acho que sim